GOOOOOOOL É DO BRASIL Levanta a bandeira, a gente sai do chão Vamos acudir com a seleção O Brasil é show e vamos festejar Na hora do gol, eu quero é cantar assim Feito e amarelo, branco e azul Quem não for do Brasil Feito e amarelo, branco e azul Quem não for do Brasil Levanta a bandeira, a gente sai do chão O Brasil vai com asas, a taça é nossa Levanta a bandeira, a gente sai do chão Tá show de bola O Brasil vai com asas, a taça é nossa O Brasil vai com asas, a taça é nossa A gente vai com o vento, tá ligado? Vamos acudir com as eleições Repetir! Vamos festejar na hora do gol É cantar assim, verde e amarelo, branco e azul Quem não for do Brasil Verde e amarelo, branco e azul Quem não for do Brasil Levanta a bandeira, tá show de bola O Brasil vai com raça, a taça é nossa Levanta a bandeira, tá show de bola O Brasil vai com raça, a taça é nossa A grande discorso é esta história Noi ringraziamo a tutti Il comune di Cusciano, l'assessore E che io ringrazio a tutti Tutti i bambini I migliori auguri E o Brasil E o Brasil E o Brasil Ate eu masih I migliori auguri Ate eu E o Brasil Opa, neguiu na estrada, Opa, prava e pra cá Diz e que cursa mais linda, Opa, neguiu começa do anda Começa do anda, começa do anda Zatueira, Zatueira Zatueira, Zatueira A, E, I, O, U, Y A, E, I, O, U, Y A, E, I, O, U, Y Fia Maravéria, nos gozamos de você Fia Maravéria, tu vai de gentil Tito, tit, 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 tit Brigitte Bardot, Bardot Brigitte Beijo, Bijou Na tela do cinema com o mundo se apagou Ai, ai, caramba Ai, ai, caramba Ai, ai, caramba Ai, ai, caramba Ouro, o país tropical A velha, o chão do povo floreza Mas que beleza Su, flá, flá, ae Su, flá, flá, ae Su, flá, flá, ae Brasil Brasil Você abusou Tirou o partido de mim, abusou Tirou o partido de mim, abusou Tirou o partido de mim, abusou La, la, la Dega Dega Mas se você chega Dega Trima do baile Eu não posso cantar Meu amigo Chale Você que serve Eu não posso cantar Meu amigo Chale Eu não posso cantar Meu amigo Chale Como bobina Meu amigo Chale Meu amigo Chale Meu amigo Chale Oh lele Oh la la Vem caro cansei Vem caro cansa Mariana 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 Eu vou entregar O que você Por você Olé 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 O Flamengo Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.